Quando os meus pais se casaram, minha mãe ainda era muito nova. Meu pai sempre aprontou muito com ela. As histórias eram que minha mãe sempre teve dependência emocional, dependência financeira, traía, zoava com a cara dela. E minha mãe era o tipo de pessoa que ela gosta de ir pra igreja, ela é mais na dela, é mais calma. Meu pai não. Meu pai nunca foi muito fã de igreja. Então, a história que eu cresci, ouvindo dos dois, era que meu pai pintava e bordava com a minha mãe. Até eu crescer presencial de tudo isso. Meu pai sempre bebeu demais, chegava quebrando as coisas, brigando com a minha mãe, xingava ela de tudo. Nunca fez nada comigo, nunca bateu nela, mas aprontava pra caramba. E eu sempre tive um rancorzinho, um receiozinho dele, né? Quando eu fiz 16 anos de idade, eu conheci um rapazinho, super gente boa. Nós começamos a namorar. Minha mãe autorizou o namoro, meu pai também. E como meu pai sempre gostou de beber, todo final de semana ele inventava de fazer alguma coisa nessa casa e convidava os amigos dele pra vir. Até que uma vez, eu decidi convidar a minha sogra, né? Que era solteira, pra poder ir lá em casa comer o churrasquinho, pra minha mãe e ela se conhecerem, pra gente aproximar as nossas famílias. Só que quando minha sogra chegou lá, ela chegou, ela, meu namorado e a tia do namorado, que é a irmã dela. A irmã dela é mais de boa, né? Mais da dela. Já a minha sogra é aquele tipo de corona, que gosta de roupa mais apertada, batonzão vermelho, bebe pra caramba, fuma, xinga. Bem parecida com o meu pai, pra ser sincera. E meu pai e ela combinaram. Tipo, começaram a conversar pra caramba. Minha mãe e eu, e até meu namorado, não estavam gostando muito dessa intimidade dos dois, não. Então, a gente não sabia se achar isso bom, porque a gente ia conseguir unir as nossas famílias, ou ruim, porque o histórico do meu pai não era nada agradável. E da mãe do meu namorado também não, mas... Enfim, eles acabaram, deu muito certo, conversando, beberam junto, cantando música junto, se aproximaram. A minha mãe não gostou nada, nada disso. Porém, ela ficou na dela, não quis dar uma de ciumenta, nem de tóxica ali na hora, e deixou pra quando o churrasco acabar, assim, ela falar alguma coisa. O que ela não conseguiu fazer, porque dali o churrasco foi acabando, minha sogra foi embora, mas o meu namorado, e meu pai foi pro boteco beber com os amigos dele. Ou seja, a minha mãe acabou não me expressando o sentimento dela. Depois, mais pra frente, a gente começou a desconfiar que meu pai tava traindo a minha mãe. E aí, a gente foi pesquisar um pouco mais a fundo, e descobrimos que a minha sogra tinha ido pro boteco com meu pai, e dali, parece que eles foram pro Matéu e ficaram. Então, pensa a turbulência que foi, tanto pra mim, quanto pra minha mãe, quanto pro meu namorado, lidar com a história de que o meu pai e a mãe dele tinham se envolvido, meu pai tinha traído a minha mãe, foi uma briga, nossa, foi um chororô, foi um quebra-pau. E meu pai sempre fazia minha mãe se sentir culpada, sempre falava que a culpa era dela, porque ela não era parceira, porque ela não era amiga, por várias coisas. Depois de 22 anos de casados, a minha mãe decidiu separar. Mas detalhe, não foi porque eu tinha ficado com a minha sogra, foi porque isso da minha sogra, ela perdoou, porque o meu namorado era muito legal, muito gente boa. Então, pra eu e meu namorado não terminar, porque minha mãe gostava muito do rapaz, ele era um rapaz bom pra mim, a minha mãe perdoou, meu pai continuou no relacionamento. Só que, como ele chegava quebrando a casa, aí ele traiu ela com uma outra vizinha, e sempre vinha fofoca, história, conversa. Toda vez chegava na nossa casa, vinha coisa diferente do meu pai. Além dele beber pra caramba, além dele chegar em casa, quebrar os móveis, quebrar o pau com ela, gritar dentro de casa, a minha mãe, como ela sempre foi da igreja, ela decidiu, tipo, entrar de cabeça na igreja pra tentar se libertar desse relacionamento. E foi isso que ela fez. Ela entrou pra igreja. E eu e meu namorado fomos junto com ela. E nisso, meu namorado teve uma briga com a mãe dele, teve um quebra-pala, a mãe dele nunca mais veio na nossa casa, óbvio. Mas digamos que a poeira baixou. Nós falávamos mais sobre isso. Lá na igreja, a gente conheceu várias pessoas, a gente começou a ter vários conselhos sábios de muitas pessoas que começaram a ajudar a minha mãe nesse processo de cura, né? Porque ela tava precisando muito de se reencontrar. Foram 22 anos de casamento e ela ainda tava casada com meu pai. Como meu pai não era da igreja e ela tava muito dentro da igreja, ela começou a ver que eles não estavam alinhados. Alugou uma casa e nós nos mudamos. O que foi grandioso, sério. Eu fiquei tão feliz quando a minha mãe separou do meu pai. Eu falei, por fim, né? Minha mãe tá se libertando disso. Eu que cresci vendo o sofrimento dela, eu que tanto orava e pedia pra Deus pra eu não ter uma noção não era parecida com a da minha mãe e não tinha, porque é uma namorada totalmente diferente tanto do meu pai quanto da própria mãe dele. A gente conseguiu, de pouco a pouco, né? Ir saindo daquele ambiente. A gente alugou a nossa casa, minha mãe começou a comprar as nossas coisas de pouco a pouco. Fora que ela tinha levado, né? Porque ela deixou meu pai praticamente sem nada. Ele tinha que ficar sem nada mesmo. Ele que era o homem, ele que se virava. e a gente começou a viver a nossa vida. Só que aí, o meu pai começou a fazer o quê? Ele não largava a minha mãe. Eu entendo hoje, o que eu imagino é que quando um relacionamento acaba, a mulher sai, ela tá saindo de um relacionamento tóxico, mas o cara, ele também tá acostumado a ter onde despejar as frustrações, despejar a agressividade, sabe, dele. E como ele não tinha mais a minha mãe, ele ficava em cima dela no WhatsApp, mandava mensagem, mandava áudio chorando, falava que amava ela, falava que ia mudar. E aí, ele se propôs a ir pra igreja. Ah, tocou no ponto saco da minha mãe, né? Porque era tudo que ela mais pedia pra Deus. Ela ajoelhava, ela orava pela vida dele. Enfim, ele começou a frequentar a nossa igreja. E o meu pai nunca foi fã de igreja. Então, na minha cabecinha, eu já achava que tudo era mentira e ele só tava fazendo aquilo pra manipular a minha mãe. Mas eu, ele não enganava. Mas o que eu falei no meu pai, era muito difícil eu me posicionar e falar pra minha mãe, por mais paz, mãe, não, mãe, não faz isso, tá? Ela ficava assim, ele é seu pai, como você tem coragem de falar isso? Você tem que querer que ele mude, você tem que acreditar na mudança dele. E eu falava, mãe, mas é porque a senhora sofreu durante muitos anos. Enfim, meu pai começou a frequentar a igreja. Nisso, de frequentar a igreja, teve um acampamento. E nesse acampamento, foi muito incrível, foi um, isso foi minha mãe que contou, porque eu não fui nessa parte dessa história, mas a minha mãe me contou, que a pastora perguntou assim, quem aqui não se sente preparado pra se entregar pra Jesus? E aí foi uma das pessoas que levantou a mão. E aí vários irmãos da igreja foi falar com ele, foi conversar com ele, foi fazer discipulado, foi explicar pra ele a importância, né, de se entregar pra Jesus, de ter uma vida transformada. E ali ele se ajoelhou, ele chorou, e ele decidiu que ia se batizar ao sair do acampamento. Beleza, começou a frequentar a igreja com a minha mãe, começou a mostrar mudanças, eu falo assim, mudanças que eu não acreditava. E ele começou a fazer realmente outras atitudes, outro posicionamento. E aí a minha mãe e ele voltaram, mas a minha mãe continuou com a casa alugada e meu pai com a casa dele. E nisso teve o grande dia do batismo dele. Ele foi, ele se batizou, ele se entregou pra Jesus, ele começou a frequentar a igreja com a minha mãe, né, e a transformação começou a acontecer. E nisso a minha mãe achou que era o suficiente pra poder voltar com ele. Só que a transformação na cabecinha dele foi tão grande que dessa vez ele decidiu a ajoelhar e pedir casamento pra minha mãe. O que nunca tinha acontecido, porque como eu disse, eles eram jovens quando eles se juntaram, eram amigados, né, eles não eram casados. Dessa vez, por conta da igreja, ele quis fazer tudo certinho, noivar, enamorar, ele vai casar. Então ele pediu minha mãe noivada, marcou o casamento, casaram de verdade, e a minha mãe tava vivendo um grande sonho da vida dela. Ela tava se sentindo realizada, porque ela sempre pediu isso. Ela falava, viu, Deus tem os ouvidos inclinados pra mim, Ele tá me ouvindo, minha filha. E por um lado, eu tinha uma esperança no meu coração e achava muito bonito a forma na qual minha mãe amava o meu pai, sabe? Era bonito ver como ela lutava pra ver a mudança dele. Eu achei legal, meu pai também queria mudar e amadurecer, sabe? E fazer diferente. Aí tá, casaram, e assim que casaram, minha mãe entregou a casa de aluguel, pegou os móveis, pegou tudo e decidiu voltar uma hora na casa do meu pai. E eu falava, mãe, não volta pra aquele ambiente, se tiver coisa diferente, muda pra outra casa, fala pra ele vender aquela casa. Na minha cabeça, voltar pra aquele lugar era voltar os meus traumas de infância, as lembranças das brigas, os choros estavam grudados na parede daquela casa, sabe? O sofrimento da minha mãe tava na parede daquela casa e eu como filha sofria demais. sofria demais, então eu não queria que aquilo voltasse a acontecer com ela. Eu tava me tornando uma mulher, né? Eu tinha um namorado. Enfim, minha mãe voltou. Foi questão de meses, de meses, pro meu pai decidir abrir um bar. Pra um cristão que acabou de se batizar, abrir um bar tá totalmente contra os princípios bíblicos, né? Porque isso é um lugar onde vão viciados, onde vão pessoas gastar dinheiro de compromissos. Enfim, abrir um bar. Minha mãe não tava gostando nada disso, mas ainda acreditava que era algo que ele sabia tocar, porque ele já tinha tido bar antes e seria melhor pra gente, pra gente ter uma qualidade de vida boa. Só que eu falava, mãe, mas ele é um viciado em álcool, mãe, ele chegava bêbado, quebrando tudo, não faz sentido a senhora apoiar isso, mas parece que fizeram uma lavagem cerebral na cabeça da minha mãe e ela não conseguia enxergar o que tava acontecendo. Aí, quem que o meu pai convida pra ser sócio do bar dele? A minha sogra? Exatamente. Aí, eu já, já fiquei totalmente desanimada, né? Eu falei, mãe, tá errado, não tem como, não acredito que a senhora vai permitir isso. Minha mãe, não, a gente precisa acreditar na mudança do outro. Para de querer enfim, colocar contra seu pai, você como filha tá sendo errada, você deveria me apoiar. enfim, quando o meu pai chamou minha sogra, minha sogra aceitou. E assim, eu e minha sogra nunca mais tivemos um bom relacionamento, eu nunca mais fiquei, assim, não trato ela mal, maltrato ela, trato ela bem, mas lá dentro do meu coração é óbvio que eu tenho um rincorzinho dela, eu não falo, eu não fico expressando isso porque o meu namorado é filha dela, né? Então, assim, eu não quero falar mal da mãe dele pro meu namorado, mas, cara, minha mãe foi traída e ela foi uma das mulheres, entendeu? Então, assim, eu tinha raiva do meu pai também e eu tinha raiva dela por ela, por mais que eu não tivesse culpa porque ela que era solteira, né? Mas, querido ou não, eu sabia que ele tinha um relacionamento, então, mulher que é solteira, sabe que o cara tem relacionamento e fica com ele a mesma tempo, pra mim, ele é igual a ele. Enfim, decidimos clonar o WhatsApp do meu pai, abrindo, né, o WhatsApp web no meu computador. Banana, de defeito. Aí, tinha lá, meu pai falando pra ela coisas do tipo, a gente vai crescer juntos, a gente vai ser sucesso, você é linda, nossa, hoje você tava muito cheirosa, pega aquele batom de novo, é, sabe, coisas do tipo, que é uma traição, não é uma traição, mesmo que, às vezes, eles não tenham ficado, é um tipo de traição, até porque eles já ficaram antes. E eu mostrei tudo pra minha mãe, sabe o que ela me respondeu? Que o WhatsApp web é fake, que tem certeza que isso é mentira, que como eu não apoio o relacionamento deles, eu tava tentando destruir o casamento dos dores, enfim, hoje, o que que acontece? Estamos na mesma situação, meu pai tá com o barco da minha sogra, eu mostrei o WhatsApp pra minha mãe, provando que ele tava aprontando com ela, ela tá vivendo num mundo de ilusões, só que meu pai aprendeu a manipular a situação, ele chega em casa, ele já não quebra mais as coisas, ele tá até um pouquinho melhor, como ela viveu durante muitos anos a parte ruim dele, ela meio que tá aceitando as traições, mas pelo menos com a parte boa dele, né, tipo, ai, eu aceito ser traída porque você me trata bem, ai, eu aceito ser traída porque você tá indo pra igreja comigo, ai, eu aceito ser traída porque ele me pediu o casamento, era o que eu queria, não, ela tá vivendo nessa zona de Hanford, eu, por ainda ser uma jovem que não tenho expectativa de sair de casa por enquanto, porque eu e o Valorado continuamos na igreja, a gente quer fazer as coisas certinhas, nem o que nós dois quer repetir o ciclo dos nossos pais, a gente, tipo, tem que esperar crescer um pouco mais pra gente ter a nossa dependência financeira, começar a trabalhar, a entrada na nossa casa ou alugar uma casinha pra nós dois sairmos da casa dos nossos pais, porque nem eu moraria na casa dela e nem ele moraria na minha casa, e eu me vejo totalmente dentro dessa situação, e hoje eu venho contar essa história pra vocês perguntando, o que eu faço? Sabe que tem algo que eu poderia fazer pra despertar a minha mãe, pra mostrar pra ela que a gente tava no caminho certo, ou eu desisto de mostrar o que realmente meu pai é, deixo ela viver a vida dela e vou viver a minha vida. Oi, minha cat, tudo bem com vocês? Uma das coisas que eu falo é que quando uma mulher tá dentro de um relacionamento abusivo, eu chamo de selva de espinhas, às vezes a mulher ela já tá acostumada a ser machucada, ela já tá acostumada a viver naquela escuridão, a viver naquele sofrimento, 22 anos assim, quando ela encontra uma luz, a primeira coisa que uma mulher precisa aprender quando ela sai de um relacionamento abusivo, é que não vai ser fácil porque não é só ela que tem dependência financeira ou emocional, o outro parceiro dela também tem, então ele não tem aonde depositar realmente aquela dor, aquela frustração, né, aquela raiva, e ele vai fazer de tudo pra comprar essa mulher e fazer ela acreditar que ele mudou, só que se ele saísse da selva de espinhas com ela e procurasse a luz com ela é uma coisa, agora ele chora, ele fala que vai mudar, pega na mãozinha dela e leva ela de volta pra selva de espinhas, significa que ele apenas usou das artimanhas dele pra manipular aquele psicológico que a mulher realmente tem que não fraqueza, gigantesca, emocional com o homem, principalmente quando ela não tem conexão consigo mesma e ela acaba voltando pra esse lugar e aí ela se apega àquele momento de choro, aquelas palavras positivas, ela se apega ao pequeno que nós falamos muito, a famosa migalha, aceitar migalhas. Então o que acontece? Essa mulher ela acaba voltando pra lá e aceitando viver na selva de espinhas acreditando que aquele pequeno momentinho de luz já foi o suficiente pra acreditar a mudança dele mas não, a mudança ela precisa ela precisa vir da raiz ela precisa vir da essência mas uma mulher nossa consegue ser forte o suficiente quando ela se conecta com ela mesma quando uma mulher ela se conecta com ela mesma que ela alinha o emocional dela o espiritual dela conecta-se com Deus e começa a ter força começa a orar de verdade começa a se entregar de verdade ela consegue sair desse relacionamento e aí meu amor ou o cara vem com ela ou o cara não fica mais com ela mas se uma mulher ela não tem ainda essa força infelizmente o cara consegue manipular e levar ela de volta o conselho que eu te dou é quem tem que te proteger é sua mãe você não tem que proteger sua mãe a mulher é ela 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 veio acima de você foi ela que te deu a luz então de forma organizacional na sua árvore genealógica da vida você tomar uma atitude acima da sua mãe querendo que ela mude é como se você se tornasse a mãe dela você não tem e não deve ter esse poder você tem que olhar para ela entender o que ela faz que você não gostaria de repetir o que o seu pai faz que você não gostaria de repetir seguir a sua vida o seu caminho fazendo as suas escolhas para você levar isso para a sua descendência a sua ancestralidade quem está atrás de você você não tem que mudar querer modificar querer que a pessoa realmente faça o que você quer você tem que apenas deixar a pessoa livre para que você seja livre vocês também que eu estou de laranja todos os vídeos do meu canal desse mês eu vou estar com essa roupa porque o Maio Laranja é exatamente o mês em que nós combatemos a sexualização e exploração de crianças e adolescentes no Brasil a cada três crianças é abusada sexualmente por dia a estatística é que meio milhão de crianças são abusadas por ano e só 7,5% realmente denuncia chama as autoridades então é muito importante assim como outubro rosa novembro azul nós começarmos a falar sobre o Maio Laranja se conscientizar paz, educação sexual parte através de você falar com seus filhos é prevenir com que um assediador consiga ultrapassar os limites dessa criança se você vê que o seu filho caiu rendimento na escola começou a mudar o comportamento repentinamente não está querendo comer se tornou muito agressiva da água para o vinho está com feridas e machucados está se sentindo para baixo está tendo síndrome do pânico se aquela criança mudou o comportamento analisa e gente 71% dos casos de abuso sexual infantil no Brasil parte de pessoas dentro da nossa casa pessoas dóceis pessoas boas pessoas amáveis pessoas amigáveis pessoas que nós confiamos ah então nós não podemos confiar em ninguém não podemos confiar em ninguém mas é claro que a gente precisa de outras pessoas para nos ajudar com os nossos filhos então aí dialogar com os nossos filhos são quatro regras a primeiro é ensinar a criança a falar não não pode tocar se o agressor não respeitou pede para essa criança gritar não se esse agressor continua pede para essa criança correr se essa criança não conseguir correr desse agressor ensina a essa criança a se comunicar com alguém que ela ama que ela tem confiança que acredita nela uma tia uma professora né uma avó que abraça que essa criança se sente segura precisamos falar sobre isso e eu espero que o Mai Laranja passe a ser um assunto mais falado dentro do nosso país eu como criadora de conteúdo digital que dou voz a vítima estou aqui fazendo meu papel e eu peço a vocês para vocês usarem uma roupinha laranja postar uma foto no Instagram de vocês fazer uma movimentação na internet postar prints entra no meu Instagram compartilha o que eu tenho postado lá sobre abuso sexual infantil e vamos dar voz a essa causa eu amo a história de vocês curta, comenta, compartilha um beijo e até o próximo vídeo